Em busca da manutenção da liderança no brasileiro da Série A, o Bragantino entra em campo neste domingo para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Os dois times já se encontraram 13 vezes. O Leão da Ilha venceu 7 partidas, enquanto o time de Bragança Paulista saiu vitorioso em 6 jogos. Uma curiosidade histórica. O primeiro encontro aconteceu em 2002. Naquela ocasião, o Fortaleza venceu por 6 a 1. 20 anos depois, o time do Castelão goleou o Braga novamente, mas dessa vez por 6 a 0. Uma das apostas para esta partida é o recém-chegado ao time, Pedro Henrique. Revelado pelo Corinthians, o zagueiro já passou pelo Bragantino em 2015, quando houve a parceria entre o Massa Bruta e o Timão. 2015 foi uma parceria do Corinthians com o Bragantino, que era na época, hoje é Red Bull, e a estrutura é totalmente diferente. Foi muito importante para mim passar por aquele momento e estrear no profissional, dar o primeiro passo, sair, como se diz do berço, que era o Corinthians, e estar acostumado a estar somente lá no Corinthians e vir para cá, passar pelas dificuldades também que era na época. É lógico que eu lembro lá no começo que isso fez eu evoluir hoje e formar o atleta que eu sou. O zagueiro desembarca no Bragantino com uma mala de títulos. Conquistou a Copa Sul-Americana em 2021 e a Copa do Brasil em 2019, além de dois campeonatos paranaenses, 2020 e 2023, mas ele quer mais. Onde eu passei eu ganhei título, então venho para cá com a mesma mentalidade de ganhar título, de competir, de ajudar meus companheiros e eles me ajudarem também. Então venho com a mesma mentalidade, daquela que onde eu passei eu conquistei e espero que aqui eu conquiste também. O atleta chega para suprir a vaga deixada por Léo Ortiz, atualmente ocupada por Douglas Mendes, o DG. Agora, com a chegada do novo defensor, essa situação pode mudar, pois Pedro Henrique já se mostrou pronto para o jogo. Mas já estou apto, e se o míster optar por me botar no final de semana, vou estar à disposição dele. O Massa Bruta vive um bom momento na tabela, ocupando a primeira posição com sete pontos. Seu adversário, o Fortaleza, está em oitavo lugar com quatro pontos. Para este confronto, o técnico Caixinha deverá manter a mesma formação, utilizada contra o Luquênio, pela Sul-Americana, no meio da semana. Mas com a provável estreia de Pedro Henrique na zaga. Palpites para o jogo do Red Bull Bragantino pega o Fortaleza no Castelão. Você sabe quanto foi Fortaleza e Boca pela Sul-Americana ontem? 4x2 para o Fortaleza. Olha, é com dor no coração que eu falo que o Fortaleza vai vencer. Mas é jogo duro. Nós vamos com o empate lá. Posso falar? Nós vamos lá para ganhar o jogo, vamos a ganhar ele. Vamos com a intenção de ganhar ele. Porém, o empate também consideraremos um ótimo resultado para o Red Bull. Então, pão com linguiça para todo mundo e o Bragantino traz um empate. Falou, Tigrão Caixinha.